O Salão Paroquial da Igreja Santa Teresa d'Ávila, no Jardim Recreio, Zona Oeste de Ribeirão, foi tomado por uma multidão ontem de manhã. No local, foi rezado um terço com a presença do advogado e escritor católico Pedro Siqueira, famoso por relatar visões sobre anjos e Nossa Senhora Aparecida. O fiel comemorou a primeira visita a Ribeirão. É a primeira vez que o terço é feito aqui em Ribeirão, sim. É uma alegria saber que Nossa Senhora tem tantos filhos que a amam com essa profundidade, né? E também é os santos anjos. A pessoa tem que buscar uma solução para que tenha uma alegria e uma paz interior. Eu acho que a solução para isso está em Deus. Foi realmente um encontro de bênçãos, de espiritualidade muito forte. Ele aproximou as pessoas por coração de Deus, né? E com a oração do terço, essa devoção mariana, nós que estamos vivendo os 300 anos da aparição de Aparecida, eu acho que foi uma coroação aqui na Paróquia Santa Teresa d'Ávila.